Boa noite, eu vou declamar a poesia soneto de fidelidade de Vinícius de Moraes De todo amor, amor, serei atento, antes, e contar o zelo, e sempre, e tanto Que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento Quero vivê-lo em cada bom momento, em seu louvor é espalhar meu canto E ir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento E quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive Quem sabe a solidão, fim de quem ama Posso lhe dizer do amor que tive, que não seja imortal, pois o que é chama Mas que seja infinito, enquanto dure Aplausos Aplausos Aplausos